Que mágica é essa? Como fazer igual? Primeiro, antes do drible, coloque o seu pé direito encostado na bola. Em seguida, olha só, incline seu corpo para frente. Lembre-se que apenas o pé direito vai trabalhar aí, hein? O esquerdo só serve para apoio. Arremesse a bola num lançamento oblíquo com o pé. Ao perceber que o zagueiro vai pará-lo com a mão, afaste-se dele, contorne-o, colocando seu corpo entre ele e a bola. E com toda a sua categoria, domine a esfera, deixando o zagueiro sem perder nada no chão. Agora uma última coisa, você pode até não gostar do Neymar, é um direito seu, mas que isso não seja fruto da inveja, da incapacidade ou principalmente do preconceito. Eu o considero um gênio no futebol. Rebelde, mas um gênio.